Olá gente, estamos aqui no coquetel da loja Filó, que vai apresentar pra gente um pouquinho da sua nova coleção Day by Night. Quer conhecer um pouquinho? Vem comigo! Estou aqui com o Júlio César. Júlio César, me conta o que você está achando da coleção nova. Então, a coleção da Filó está sensacional, tem várias coisas lindas, tem várias etapas da historiagem, casual, pra você sair à noite, sair de dia, está tudo muito lindo. Me diz, qual foi a peça que você mais gostou? Então, a peça que eu mais gostei foi esse casaquinho aqui, de veludo, que é sensacional, está super tendência, e é isso. Tem como combinar com vários tipos de look, né? Sim, tem como combinar com uma calça pantalona, tem uma calça flare, também fica lindo. Vem comigo! Estou aqui com a Maju. A Maju, ela é modelo. Então, Maju, me diz, o que você achou dessa nova coleção? Eu estou apaixonada, porque a coleção tem peças de muita tendência, como transparência, cores fortes, como vermelho, e tem também as peças básicas, que tem que sempre ter no guarda-roupa. Me diz, qual é o look que tem como você usar, tanto durante o dia quanto a noite, que você mais gostou? Eu gostei muito dessa calça aqui, porque ela é uma peça muito chave no guarda-roupa, e tem esse detalhe lateral, que ele dá uma quebrada no preto, que é uma coisa básica. E eu acho que colocar ele com um body mais tradicionalzinho, dá para usar tanto de dia quanto à noite, fica super lindo. Me dá a opinião de qual body seria melhor? Qual body aqui? Esse body aqui, ó. O pessoal de casa desse? É. Esse daqui? Isso. Esse aqui, até como foi falado no começo, ele tem o detalhe da transparência. Exatamente. Esse detalhe da transparência deixa o look bem mais sofisticado e bem na moda, bem atual. Sim, adorei. Vem comigo! Estou aqui com a modelo Samela. Samela, e o que você está achando? Estou achando uns looks maravilhosos. Muito. Já estou... Eu vesti até algumas peças. Até então, transparência, né? Está super na moda também. Adorei esse topper. Ficou maravilhoso. Ficou maravilhoso, amei. Tanto para o dia quanto para a noite. Como vocês podem ver, ele é claro. Pode usar durante o dia. Você bota uma rasteirinha. Já está perfeito. Um óculos, já tem como você passear na orla, né? E para a noite, com o salto da forma que está aqui, já está perfeito também. Samela, me diz o que não pode faltar no seu guarda-roupa de forma nenhuma. O que não pode faltar no guarda-roupa de uma mulher. Não pode faltar calça jeans e blusa preta. Esse look é maravilhoso, gente. Você coloca um salto. Isso aqui é meu guarda-roupa. Tem como ser durante a noite. E coloca uma sandália ou um tênis. Durante o dia. Nossa, maravilhoso. Vou botar alguns acessórios. Já dá outra cara no look, né? Outra cara. Vem comigo! Estou aqui com a empresária Carla. Ela vai contar um pouquinho para a gente dessa coleção Day by Night, né? Dia e noite. Conta um pouquinho, Carla. Oi, tudo bom? É um prazer estar recebendo vocês aqui na nossa loja. Então, essa coleção teve a inspiração de eu poder estar ajudando os clientes a montar o mesmo look dia e noite. O que é isso, né? Vamos dar um exemplo aqui, mostrando roupa que fica mais fácil. Por exemplo, esse vestido canelado, né? A gente pega ele e ele é super básico. Mas se você montar uma produção com colete ou uns acessórios de colares, um sapato mais alto, você vai para qualquer night, qualquer baladinha. Então, é super prático. De dia, quer ir no shopping, quer ir no centro, bota um tênizinho e tá pronta. Então, assim, a inspiração dessa coleção é trazer praticidade para o cliente, ajudar ele nesse quesito mesmo. Porque muita gente chega na loja e fala, Ah, mas esse look ou é muito básico ou é muito arrumado. Então, a gente mostra para ela que hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia é muito tranquilo. Você só muda um acessório, bota um colete, bota um tênizinho ou bota um salto. Você já vai pronta com qualquer look que você quiser. Hoje em dia as mulheres estão libertas dessa coisa, né? Então, o estilo da sua loja é para todos os tipos de mulheres, desde aquelas mais ousadas até aquelas que gostam do mais casual, né? Sim. Então, o estilo da filó, né, no caso, ele é mais casual. Ele é uma coisa mais básica, mas como eu te falei. A gente traz também essa essência de misturar as coisas e você poder sair também à noite. E talvez você encontre... Posso mostrar? Bom. Um macaquinho. Assim, por exemplo, esse macacão aqui. Ele, eu iria num casamento com ele. Eu boto uma clutchzinha diferente, um sapato mais fino e eu iria num casamento com ele. Então, assim, também vai muito da mulher deixar se levar por isso, né? Então, é um básico arrumado, vamos dizer assim. Esse é o estilo da loja, mais ou menos. O que tem aqui que está mais em alta, mais, assim, tendência mesmo? Então, nessa coleção veio bastante tule, né? Bastante tule. Esse casaco maravilhoso. Olha esse casaco, esse é muito lindo. Esse merece um foco nejo. Ele é muito lindo. Inclusive, ele está na vitrine. Eu vou até pedir pra gente estar mostrando também a vitrine. Então, aqui temos alguns exemplos de look que você pode usar tanto durante o dia quanto à noite, né, cara? Sim. Então, eu vou estar explicando um pouquinho. Você até me perguntou, né? Esse aqui é à noite, então. Filmando ele, a gente pode ver. Ele é à noite ou ele é dia? Ele é os dois, entendeu? Por que ele ficou um pouco mais dia? Por causa do tênizinho ali, ó. Mostrando pra vocês. Inclusive, ele é verde militar, está super em alta também. Então, assim, essa jaqueta é maravilhosa. Essa jaqueta é dia, noite? Ela é o que você quiser. Hoje em dia não tem mais isso. Eu quero trazer isso muito forte a essa coleção, entendeu? Você, ó, olha o acessório que bonito. Então, você bota um acessório e já fica mais arrumado. A menina, mulher que não quer usar um tênis, talvez pra ir na balada também, pode usar um salto. Esse outro exemplo aqui. Vamos nesse look agora. Esse look ficou super night. Por quê? Acessórios carregados, mais pesados. Você tirando ele, olha o ar que já dá de diferença, entendeu? Botou uma sandália mais chique. Esse look tá muito chiquezinho. E aí botou o casaco amarrado na cintura. Já dá o quê? A cara da filó. Que é isso que a gente também quer trazer. Que é o estilo mais despojado da situação, né? Tem o outro look ali também. Que esse body já tá sendo o xodó das blogueiras, das clientes. Esse body aqui é a sensação da coleção, na verdade. É um body de tule, só que ele não é transparente na parte do peito. Ele só é um pouco leve e transparente na barriga. Olha o detalhe dessa calça Destroide. Tá vendo? Ele tem um escrito e assim, super cool. Botou um sapato, você também pode sair à noite, carregou nos acessórios, colocou a bolsa. Tirou os acessórios, botou um tênizinho, você também vai ao centro, também vai ao shopping. Vai ao médico, vai aonde você quiser. E é isso aí, o resumo da coleção é basicamente essa. É trazer pras clientes essa versatilidade nas roupas, mostrar que você pode ser básica. Também você pode ser arrumada tanto de dia quanto de noite. Quero mostrar os bodies pra vocês também. Então, vamos ver um pouquinho aqui dos bodies. Pelo que eu vi, tem bastante cores, né, Carla? Então, os bodies, na verdade, são o carro-chefe da loja. A gente vende bastante body e a cada coleção a gente tenta inovar. Essa coleção, a gente trouxe uns modelos novos, que não tinha na coleção de verão. Por exemplo, olha essa estampa que linda. Esse modelo já é mais fechadinho, que não tinha na outra coleção. Esse modelo também, olha que moderno, que lindo. Com estampa de arara, tá vendo? Então, assim, os bodies são peças que a gente sempre vai ter na loja. Verão, inverno, outono, aí a gente começa a fazer coisa mais lisa, fechada. Então, a gente sempre tem body na loja. Todo mundo sabe que a referência de comprar body é na filó. Então, você que é body, que veste bem, modelagem top, você pode vir pra cá, que a gente tem vários modelos. Se você quiser mostrar mais uma vez, olha as estampas, são bem bonitas. Olha essa, que linda. Tem também de outros materiais, olha, mais arrumadinho. De manga. Isso, de manga longa, né? Que já é mais a pegada do verão. Temos lisos também, tá? E esse body, o legal dos body é que pode usar pra ir pra piscina, praia, cachoeira, tá? Não só pra sair à noite. Isso também, mais uma vez, essa pegada do você poder usar uma roupa pra duas, três coisas. O que a Filó quer trazer, a essência da loja, é a praticidade da mulher. Porque nós sabemos que a vida da mulherada é muito corrida, né? A gente tem que arrumar casa, a gente tem que cuidar do filho, a gente tem que fazer faculdade, a gente tem que trabalhar, cuidar do marido, e é tudo muito corrido. Então, eu quero trazer praticidade, entendeu? Nossa equipe tá pronta pra atender as meninas que vêm até a loja, pra conseguir montar esses looks que a gente, né, tem falado durante a entrevista. Então, assim, colocou uma roupa básica pra ir trabalhar. Certo? Ah, o marido, o namorado, chamou pra ir num churrasco, um aniversário. Então, você já põe um acessório. Eu lembrei do que a Carlinha me falou. Vou botar mais esse acessório, vou levar um salto na bolsa e vou colocar. Já vou ficar arrumadinha. Então, essa é a nossa intenção. A intenção é mostrar que não tem mais look só night, não tem look só dia. É tudo junto e misturado e vai ficar show de bola. Entendi. E sobre a produção, né? Vocês mesmo que produzem o look, como que é a criação? Então, o que que acontece? Se a gente tem fabricação própria, tá? A gente trabalha com marcas também. Então, a gente tem essa divisória dessas duas situações. O que é nosso, a gente consegue colocar um preço mais legal. O que já é de marca, já é um preço um pouco maior. A qualidade também é muito boa de ambas. E a gente planeja chegar daqui uns três anos, ter só confecção própria, ser só filó mesmo, né? Igual as empresas do Rio, as grandes marcas, como a Garimpo, a Basisa. Eu me espelho muito nessas lojas. Então, a minha ideia é essa, em um futuro, entendeu? Então, sobre o que a gente estava conversando. Você não tem uma inspiração, assim, que é alguém que você suspira mesmo. A sua inspiração é fazer a praticidade, né? Que a mulher consiga essa praticidade dos looks, então, quando você vai criar os seus looks. Isso, a intenção é só trazer praticidade para os clientes e praticidade para a marca. Ser uma coisa totalmente despojada. Muito, por exemplo, ah, é verão. Aí a gente tem que trabalhar com cores, paleta de cores, né? Aí, pô, vamos botar um laranja, vamos botar um verde. Verde e laranja não vende, entendeu? Então, assim, para que a gente vai vender verde e laranja? Só porque é coleção e eu já não penso, assim, muito igual marca, entendeu? Eu já penso, assim, não, não vou botar um verde e um laranja. Minha cliente não gosta de verde e laranja, entendeu? Então, assim, a coleção de inverno é que eu mais gosto, que é o cinza, o preto, que é o que vende, entendeu? Então, eu acho que hoje, né, a gente está aí com a crise e tudo mais, a gente tem que esbanjar isso. Cores que vende, tendência que vende, não coisas milagrantes que tem no Fashion Week de não sei de onde. Eu acho isso muito clichê. Então, eu tento trazer para a marca, para filar uma coisa mais casual, entendeu? Menos conceitual, essas coisas assim. Até mesmo porque o pretinho nunca sai de moda, né? É perfeito. Então, muito obrigada. Sucesso para você nessa nova coleção. Sucesso na sua loja. Obrigada. E quer um look prático e fashion? Vem comigo, vem para a filó. Vamos lá. Dando continuidade ao nosso programa, vamos falar aqui com o Gabriel Lacla Pra conhecer um pouquinho sobre a moda masculina também, né? Porque não basta falar só das mulheres, os homens hoje em dia também querem se produzir Também querem colocar um look bacana Então o Gabriel, ele faz produção de moda e ele também é de tal influencer, né Gabriel? Conta um pouquinho sobre sua profissão, sobre o seu trabalho Então, como você falou, a moda masculina vem mudando bastante, né? Com os anos Então hoje em dia os homens estão muito mais preocupados na maneira de se vestir e tudo mais E isso é bom que vai quebrando meio que o preconceito, né? Então, tipo assim, eu já venho há um tempo fazendo uns posts no Instagram E aí quando foi o ano passado, eu comecei a levar isso a sério E aí eu comecei a abrir, fazer parcerias e divulgar mais isso e tem dado um resultado bacana Aí com isso eu fui convidado pra escrever uma coluna de moda numa revista aqui da região Então a gente sempre faz, aí eu sempre procuro uns temas, né? Que dá pra... e não só moda masculina em si, mas que dê pra trazer pra nossa região Você sabe que aqui não tem o inverno e que tem outros lugares Então já é quase verão o ano todo Então como que a gente pode fazer pra agregar essa moda masculina no inverno pra nossa cidade Que é com praia, nesse calor que é aqui e tudo mais Entendi, muito bacana Então, Gabriel, no nosso programa no bloco passado, falamos sobre o look Day by Night Como podemos incluir isso na moda masculina também? Que é aquele look que você pode sair durante o dia com ele Porém, se você quiser decidir pra uma balada no final da tarde, né? Dar continuidade ao seu dia, você também pode usar com aquele look do dia Isso é muito bacana também Você tem usado bastante, tem pesquisado muito na internet sobre isso Por exemplo, tá muito na moda esses shorts tropicais Então, por exemplo, eu tô com hoje, que é com lista A gente tem umas opções assim, tipo, mais tropical Que tem fruta, flor Então isso aqui tá muito na moda Então, vamos supor, o short, por exemplo Eu consigo usar tanto ele quanto esse aqui Pra dar uma volta de tarde numa praia Como eu consigo completar o look e ir pra uma balada Vamos supor, eu consigo botar um tênis mais ousado Uns acessórios Hoje em dia a gente tem muito assim, bandana Eu uso bastante Então, tipo assim, você tá com a roupa que você passeou de tarde E aí você bota mesmo a blusa, troca a blusa Você bota um relógio, uma bandana Já monta, o look já sobe Você já consegue usar numa balada Já consegue usar numa festa Então isso é muito bacana Por exemplo, também a gente consegue usar um mix de estampa Que isso, desde a moda masculina, já é bastante usado E a gente consegue hoje trazer pro mundo da moda masculina Essas blusas tropicais assim, que são lindas Que a gente consegue fazer mix de estampa Eu mesmo já usei essa daqui Tá vendo? Que é branco e preto, né? Que tem os tigres aqui Com essa bermuda de lista Então, tipo assim, a gente consegue usar isso aqui Cresce um look pra caramba Como usar sem pecar, né? Porque tem vezes que fica legal E tem vezes que você faz a mistura e fica péssima Você acha que tá falando porque a mistura tá péssima Muitas pessoas mandam direct perguntando Ah, eu quero fazer um mix de estampa Mas a gente tem medo, né? Da mistura Eu também tenho esse medo Mas eu sempre explico assim, por detalhes Por exemplo, você vê o fundo Esse aqui a gente tem branco e preto Então, esse aqui a gente também tem branco e preto E é uma coisa assim, que é Branco e preto combina com o fundo desse Então eu usaria Agora, já esse, com esse Acho que não ficaria legal Porque é uma briga de estampa Com azul, com rosa E o branco e preto mesmo não tem E o branco e preto não tem Então, por exemplo, essa blusa aqui Dá pra gente usar com uma calça preta E fica muito bacana Tá se usando bastante Então, o bacana pra não errar É você prestar atenção no fundo Nos tons, se vão combinar ou não Isso vai muito de estilo também, né? Às vezes a pessoa bota uma roupa Que pra você não é legal Mas pra mim fica bacana Então é super tranquilo Então, a questão do inverno Vai continuar usando esses tipos de look? De qualquer forma, até por causa da nossa rede É, isso que eu tenho pesquisado bastante sobre isso Sobre a moda masculina no inverno Só que nas cidades que são mais quentes Tipo a nossa, tipo o Rio de Janeiro Vamos supor Na moda do inverno Volta de novo o militarismo Então a gente tem sobre todas aquelas coisas Jaquetas, camufladas e tudo mais Na nossa cidade A gente não tem como usar tanto isso Porque faz calor Mas a gente pode agregar de outra forma Então, por exemplo Eu não tenho aqui Mais uma blusa verde militar Você não precisa estar camuflada Por exemplo, uma blusa verde militar Eu não preciso usar ela camuflada Se eu achar um verde bacana Eu já estou dentro da moda, entendeu? Não precisa ser exatamente o camuflado Exatamente uma jaqueta Alguma coisa assim Então tem esses tênis mais estilosos, né? Sim Por exemplo, eu trouxe um aqui Que é de uma loja até de uma marca de capo frio Super diferente, tá vendo? O tênis é branco Cheio de pedaria E dá pra gente usar e misturar nos looks de hoje O tênis branco também É uma coisa que usou bastante no verão Mas ele não para agora no inverno Então, tipo assim Pra quem não gosta de bota Dá pra investir num tênis assim Mais pesado Ou uma jaqueta Eu sei que aqui é calor A gente pode usar uma jaqueta amarrada na cintura Que já dá uma ganhada no look Eu também uso bastante Sempre Muito Fora que é mais confortável, né? Você sente que é confortável com a jaquetinha Sim E hoje em dia, então Tem uma coisa muito dessa pegada de estilizada, né? Então, por exemplo Aqui em Capo Frito Eu tenho algumas lojas que estão fazendo isso De pegar a peça e dar uma customizada E fica super bacana Eu trouxe uma jaqueta aqui Que é muito legal Combina bastante com o tênis É uma jaqueta jeans Na padronagem, tipo, dos anos 80 Que isso volta pra caramba Outro surto Jeans nunca, nunca sai, né? E aí atrás eu tenho uma customização Nossa E é o que? A aplicação Aplicação, né? Que combina até com o tênis E aqui fazendo referência à marca Gucci e tudo mais Maravilha Bacana demais, né? E dá toda a diferença Então se você também quiser fazer em casa Você também pode fazer Sabe aquela jaquetinha mais antiga Você pega Pode usar uns rasgadinhos Pode também escrever Dá uma customizada Eu faço muito isso Com calça, então Eu também A gente sempre tem Uma calça ou outra Tá velha Não precisa jogar fora Vem com uma lixinha ali Pode fazer umas bermudas Mais fiadas Bermuda também Fica muito bacana E vários homens agora Usando as bermudas Exatamente desfiadas Antes só mulher usava Chafim desfiado Agora o homem também Tá usando Hoje a galera tá mais corajoso, né? Dá pra usar uma calça Geralmente toda rasgada Antigamente O pessoal ficava Hoje em dia Já o pessoal já recebe bem As pessoas Então Deixa eu te fazer uma pergunta O que o homem Tem que ter no guarda-roupa? Qual aquela peça Que você tem que ter Indispensável? Eu acho que Uma camisa branca Básica E uma camisa preta É o que tem que ter Sempre É o Aquele tipo de pretinho Básico Que você pode botar Com uma bermuda Bota com uma calça Bota um colar São os acessórios Eu até Trouxe aqui Umas coisas que eu uso bastante Que é acessório Então eu guardo Aí tem as pulseiras Até porque o homem Tem muita dúvida Sobre isso De qual acessório usar Aí ó Aqui já temos Algumas opções Aí a gente tem pulseira A gente tem cordão Tem várias opções aqui E aí o que acontece? Isso dá uma crescida no look Você botou a camisa branca Botou um colar Um colar de cruz Uma pulseira Um relógio Acabou Você pode sair de boa Sem errar E tem um homem que tem vontade De colocar acessórios Mas não sabe qual usar E às vezes tem medo Ah, só mulher que tem acessórios Não, homem também tem Só que você tem que saber usar Com certeza E essas lojas assim Mais baratas De departamento Que a gente encontra em shopping Hoje em dia já tem Você tem a área Tanto de mulher Quanto você tem a área de homem Que aí tem os acessórios Que mais anel Tudo Tudo Linda Essa aqui é linda, né? Lindíssima Lindíssima Olha só, gente Ela tem um detalhe de praga Já dá toda a diferença no look E tá dizendo Quem é mais ousado Usa as três Uma pessoa que é mais Ah, não sei Tô usando agora Usa um Usa um Bota com relógio Ou bota com relógio Também fica super bacana É linda Dá super chão Então Então isso é indispensável, né? Além dos acessórios também Que é muito bom Que dá um tchan na roupa Sim E o que as pessoas mais pecam Que é o mais errado assim pra você? Então O que eu vejo mais Que eu recebo assim De pergunta no Instagram É assim Às vezes o cara viu Alguma dica E ele não sabe Como fazer aquilo pra ele Então, por exemplo Essa dica que a gente deu Do mix de estampa Aí a pessoa vai Gabriel, vê se isso aqui tá bom E manda a foto Às vezes tá Com uma bermuda Tactel de praia Com uma blusa toda estampada Então, tipo assim É legal você saber Do que você vai O que você pode misturar De tecido E tudo mais Porque isso já não combina Eu acho que o erro maior é esse Quando você mistura, por exemplo Com uma bermuda Totalmente Nada a ver Com uma blusa social Sem condições Acho que o maior erro é esse Sim É usar roupas de ocasiões Totalmente opostas No look só Isso aí E outra Meio que polêmico, né Muito homem não gosta Porque acha que não Isso é só coisa de mulher E tem gente que acha Eu até então A minha opinião Não tenho nada assim Acho Já vi várias pessoas Conheço várias pessoas Que usam Que é a maquiagem masculina Masculina, né Então Você é maquiador Sim Né Esquecemos falando sobre isso Ele ainda é maquiador Olha que pessoa completa Então, Gabriel Conta um pouquinho Maquiagem masculina Você concorda? O que você acha? Então Eu não uso Mas por hábito mesmo Mas não tenho nada contra Até Tem alguns amigos Que dizem Até blogueiros também Que eles usam Tipo Ou uma base Ou usam um pó Para poder tirar A oleosidade da pele Não acho nada Não tenho nada contra não Acho até bacana Acho justo Quem se cuida assim É bacana Porque hoje em dia Você vê As barbearias já mudaram Os homens já vão Já fazem uma escova Fazem um alisamento Já platinam o cabelo Já fazem a sobrancelha Então eu digo assim Já tem várias coisas Que o homem já faz Que não fazia Que era tabu Então surgiu uma espinha Poxa Só porque é um homem Ele não pode Camuflar igual a mulher Tem a Com certeza Então eu acho Bem justo Que o homem também use E o certo É só acertar o tom da base Porque normalmente o homem Como não tem muito costume Isso aí A gente pensa Que a cara branca Então Geralmente o homem Já não está sozinho Tem uma namorada Ou a mãe Alguma mulher em casa Então já pede ajuda Para poder acertar o tom Isso Que aí Tanto assim Está tranquilo Está tranquilo E maquiagem feminina Já que estamos falando Sobre maquiagem Outono está vindo Outono agora Momento E aí Quais são os tons Certos agora Para o outono As cores Para o outono Agora Sim Outono A gente sempre Outono e inverno A gente sempre vai Para os tons mais escuros Então tipo assim O verde musgo Os tons de cinza Marrom O que vem acontecendo Cada ano É que geralmente As pessoas lançam Os profissionais lançam Paleta de cores Então por exemplo Agora Em 2018 Nesse inverno Tem usado muito Tão de rosa Roxo Lilás Essas cores Que estão perto Tipo assim Geralmente você vê A maquiagem com o olhão Todo rosa Com delineado Então isso está se usando Muito além do contorno Que já ganhou Todo mundo Contorno não tem como É até aquela cirurgia Que você precisa fazer No nariz Dar uma afinada Você consegue fazer Hoje em dia Com o iluminador Então que dá Um efeito muito bom Hoje em dia A maquiagem está aí Evoluindo cada vez mais Para poder trazer Essa melhoria Para a nossa pele E está tudo mais acessível Antes ninguém sabia Fazer contorno Eu lembro Quando uma pessoa Saiu os vídeos As pessoas ficavam Gente como que faz isso Mas agora Qual a sua facilidade Dos vídeos na internet Os produtos brasileiros Que vem melhorando Antigamente Para você fazer Uma maquiagem boa Você tinha que ir Para fora do Brasil Hoje em dia Os produtos De marcas brasileiras Tem representado Muito bem Tem melhorado Cada vez mais E com preço acessível Então isso é muito bacana Para a mulherada Poder economizar E ficar com A maquiagem perfeita Que é a melhor coisa É economizar Isso aí Então Gabriel Muito obrigada Foi muito bom Ter esse papo Com vocês Espero que vocês De casa Tenham aprendido Todas coisas boas Quanto como não errar Também no look Espero ver vocês aí Homens bem estilosos Na rua Porque isso é essencial O homem sabe se vestir Gente Faz toda a diferença O Instagram Deixa o seu Instagram Para o pessoal Lá de casa Sim É isso que eu ia falar Quem tiver alguma dúvida Ou quiser perguntar Alguma coisa de look Pode entrar lá No meu Instagram Que é Arroba O Gabriel Aquila Aquila com QI Tá Muito obrigada Nada Obrigada pelo convite Vem comigo Gente Esse look que eu estou usando É da Andrea Modas Olha que linda Essa calça A blusinha É um conjuntinho Tá vendo Separado Todo estampadinho E quem quiser comprar Tem um preço Super bacana Vou deixar aqui O contato O Facebook dela E o Instagram Tá bom Tchau